Essa é simplesmente a número 1 E DJ Remix Quem criticou o meu vírus é que dá I know you're always on my night shift But I can't stand these nights alone And I don't need no explanation Cause baby you're the boss at home I can't Jamie I can't stand these nights just No, I can't stand this hits I can't stand this IF I could I can't stand these nights alone I can't stand this to I can't stand these nights alone Oh, 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 we went from home Oh, 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 let's put an emotion I'ma take you a promotion I'll make you feel like you make it Turn it down to an ocean We don't need nobody I just need your body I just need your body I just need your body Riram demais Depois criticaram Na sequencia Copiaram P.G.G.R.E.M.I.X. 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 Danza tu mundo No descansé ahora Tú solo empiezas El que más oiga el trineto También termina Con las manos arriba Centura sola A media vuelta Y sacude el trineto Y sacude el culo Só que eu vou me curar, não venha para o lado E vai ficar gerado Oi, 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 oi É pra te dar tudo, prova a vista salvo Provoi, oi, 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 oi Seja morrendo, não vai me impulsar Provoi, oi, 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 oi Entãoartet com o curso, graças a todos Pnd está Quest strap-se, graças a todos Então corrected com o давайте A Sous-titrage ST' 501 I know you're always on that night shift But I can't stand these nights alone And I don't need no explanation Cause baby, you're the boss at home You're the boss at home You're the boss at home Oh, oh, oh Let's put in a motion I'm gonna be on the floor A concorrência! Vai ficar de perna bamba, gente Qualidade pra você aí, ó Fala comigo, bebê! Fala comigo! Fala comigo, bebê! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí